É isso aí pessoal, quinta-feira 20 de abril de 2017, estou aqui em Santos, olha são mais de 11h30 da noite e esses equipamentos que vocês estão vendo aqui são os equipamentos que vão possibilitar o cruzamento da rede aérea do VLT com a rede aérea do Trollibus, exatamente, são equipamentos que vieram, foram importados, parece que da República Tcheca e justamente estão aproveitando esse horário que o VLT não funciona para fazer a instalação aqui na rede aérea notem que o VLT ele já está em funcionamento, então a operação dele é até as 8h da noite aproveitando então esse horário após as 8h da noite, foi feito esse esquema, vocês notem que está sendo interditado aqui uma parte da avenida Anacospa, para justamente poder ser feita a instalação eu estava conversando com o pessoal aqui, eles são da parte do VLT, então o equipamento, eles vão instalar o equipamento a princípio aqui, lá em cima né, e depois, para justamente o VLT vai ter que voltar a funcionar amanhã né, então tem que ficar pronto durante a noite essa ligação aqui, vou puxar um zoom aqui para ver que a gente consegue ver vamos fazer um vídeo aqui para dar uma volta para você, vamos cuidar aqui com o trânsito apesar de estar parcialmente interditado, notem que este cruzamento Trolleybus e VLT, em termos de Brasil, é algo realmente exclusivo aqui da cidade de Santos então, o Trolleybus, ele passa por aqui, o Trolleybus da linha 20, que é uma linha de Trolleybus que foi inaugurada aliás, foi eletrificada na verdade, em 26 de janeiro de 1988, e permanece até hoje em Santos com as obras do VLT, como o VLT também usa cabos aéreos, assim como o Trolleybus, desde a implantação da rede aérea do VLT, os Trolleybus não puderam prosseguir aqui porque justamente tem que haver um equipamento que faça, vamos dizer assim, o cruzamento elétrico do Trolleybus com o VLT a princípio, então, o pessoal que está aqui é por parte do VLT e posteriormente, provavelmente, vai vir aí o pessoal do Trolleybus então, estou aqui, olha, registrando porque é um momento pra quem gosta dos Trolleybus, né? quem é fãs de Trolleybus assim como eu sou, e como muita gente é, um momento histórico e a gente logo, logo, então, torcendo pra que tenhamos os Trolleybus de Santos de volta, né? ali, olha, adiante é a estação Anacosta do VLT está aqui, olha, estou aqui no meio da avenida, claro que ela está interditada, né? e aqui, notem que a rede aérea do Trolleybus, ela foi, vamos dizer assim, curte-circuitada, né? já está há algum tempo assim, né? então, eles vão ter que tirar ali aquele, uma espécie de condulete ali, ou de isolador pra separar os fios do Trolleybus, pra justamente fazer o cruzamento então, está aqui, olha, registrando este momento que vamos aguardar aí pra ver esse fato, por enquanto, em termos de Brasil exclusivo da cidade de Santos, ou seja, o cruzamento da rede aérea do Trolleybus do Trolleybus que vai passar aqui, e de volta, com o VLT que passa exatamente aqui ok? é isso aí, pessoal, um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT nesta noite aí do dia 20 de abril e a gente vai continuar acompanhando, olha aí esse equipamento de perto, né? então, aí que vai possibilitar haver o cruzamento das duas redes aéreas, dos dois sistemas elétricos sem um interferir no outro então, a gente tem uma noção aqui desses equipamentos que vão ser aí instalados lá em cima pra que haja aí, vamos dizer assim, uma convivência pacífica entre o Trolleybus e o VLT aqui na Baixada Santista, especificamente no cruzamento das Avenidas Ana Costa e General Francisco Brissério, em Santos ok? a gente continua acompanhando esta instalação nos próximos vídeos grande abraço e até a próxima